Fora! 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 Fora!. Fora! Oh, oh, oh! Eur, que você viu! Euo, eur, que você não conseguiu fazer uma batação para sair do dia. Eu não tenho que fazer nada só. Eu não sei que ele tá me questionando. Você diz pra lá? Você não sabe de novo quando eu fermo em rival? É isso aí eu faço, cara! Ai, cara! Ai, cara! A cara não me ofereceu? A cara não me ofiste, quem? Como é a mãe? O que é isso? caro de ar k aimer mamac analしました eu É, vamos lá. Eu não sei se isso, não sei se isso. Não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso. Sim, é isso. Você vai embora, você vai embora. Você quer que eu morrige aqui. Você vai embora. Então, eu vou falar. Eu não consigo fazer isso. Então, eu não consigo ficar sem a ver. Eu não consigo fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, suna. Suna, suna. Suna, suna, suna. Suna, suna, suna. Suna, suna, suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Suna, 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 suna. Amém. 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 Amém.